Música Obrigado. 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 Agora eu sei aonde fica ao ponto de interrogação. O músculo faz frente, é autossuficiente pra conseguir amigos e irmãos. Temos acreditando no divino sol. Cambuxa da sanidade, correntes penduradas com cachecol. O músculo faz frente, é autossuficiente pra conseguir amigos e irmãos. O músculo faz frente, é autossuficiente pra conseguir amigos e irmãos. Atenção do músculo faz frente, é autossuficiente pra conseguir amigos e irmãos. Leva para o olho do furacão Pra cair e padecer O cara foi só nas caras merenda A viagem foi na ria para mais um dia de caramba De furacão é um fato de acontecimento De recorrer e vencer no atacamento Um discurso da droga do osso Desce a escada, identidade e discos Tem nada que a dor que eu me engano Que a questão é da hora da cair e padecer Mas não é assim, pra 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 cair e padecer A gente quer fazer o novo negócio do Brasil E o gente quer fazer o novo negócio do Brasil A gente quer fazer o novo negócio do Brasil A gente quer fazer o novo negócio do Brasil Que foram formando o acelerador A noite no garçom, no rio da história da casa Qual é o preço do sexo da sociedade desconhecida? O que é o preço do sexo da sociedade desconhecida? O que é o preço do sexo da sociedade? A árvore d'água e a pau e a Piccola não encontrou A árvore d'água e a terra, porém ainda nãoemos E essa vontade de ouvir make me feel alone Na bolsa da solidão Máquina do tempo em mudação Ai cara Sobre o que queremos falar Pois a gente é estela E um baiano bebado Carioca livre Então me cabe tudo Com foguinhos e com o serpante Com foguz Com foguz Olha o meu céu, o meu olho é frio e o meu pensão é quente Então, por que diabos? Por que diabos você não está aqui? Mais uma merda de dois mil graus Então, por que diabos você não está aqui? Nesta noite feliz que... Alguém! Uhul! 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 É bom e ruim Tudo ao mesmo tempo Viver também é assim Por que diabos você não está aqui? Por que diabos você não está aqui? Por que diabos você não está aqui? Uhul! 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 Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotado Pra essas sementes mal-tornadas Que já nascem com caras de amortadas Pra pessoas de alma bem pequenas Revoendo pequenos problemas Vendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Que vagam pelo mundo derrotado E me contando dinheiro E não muda com a lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que cai Para o teu sangue Como farises que vão aumentando Com os santos em falta da lâmpada Alte de piedade Senhor de piedade Essa gente careta e comparte Alte de piedade Senhor de piedade E não muda com caras de amortadas Amor 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 Amém. 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 Nada assim. E é como se diz. Enquanto o amor morre de velho, eu viro esse filme de novo. Ele deve ficar feliz. Ele deve ficar feliz. A gente éu, eu viro esse filme de novo. Eu não vou poder, eu não vou poder, eu não vou poder, eu vou poder! Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Resolhei meu amor no tempo da história Mas eu não vou aceitar tudo que eu não vou Os memoriais encontram uma ideia Caraca e acesso da básica em cima das copas A força e a identidade E com todas as suas mãos Sorvete, 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 sorvete Sorvete, 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 sorvete Sobe quando eu pôr o seu tempo e não vou sair de cima E a gente tenta lá na mesma porta Será que vai dar mal de tempo e só grita um dedo certo? Será que nunca somos grandes pra sofrer o certo? A parede encontrou, o pé de eu, o seu doce A gente tentou me molhar e cantar, sem ter certeza eu te perdi E já não estava lá, mas não tem medo Ainda vi as suas pegadas a pé A parede encontrou, o pé de eu, o seu doce Eu não estarei ali Eu não estarei aqui, eu não estarei Aleluia, aleluia, aleluia Tua alegria é o recuo que vamo É o mercado começar-se sem chão E mesmo aqui tem hoje que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo É o que eu amo, é o que eu amo Onde está o meu reto? Eu preciso do meu reto A chuva do mar pra mano 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 Tudo aqui na rétora, muitos alemões, eles sempre estão adorvidos Eu não quero, aqui ninguém vai ser certo Não sei quem é pior, o diabo está indo Sem mais um milagre de buzzer BuzzFlex, buzzerflex, buzzerflex Aqui em Belém, o Sousa Duran vai morrer Será que alguém viu, ninguém veio salvar Ele se fudeu Undercrack, buzzerflex Undercrack, buzzerflex Undercrack